MÚSICA 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 É aqui começando a andar Tá bom, Gabi Tá não, vai tirar alguma coisa da Jeiada Véi Gabizinho, você vai aprender a bandeira? Dá um ré aí, tá? Dá ré Deixa eu ver Gabi Dá ré ali, dá ré Carrega, tarrega! Carrega, tarrega, tarrega! É, é... É! o que que é isso? Ah você quer abrir? Quer abrir Ah quer abrir Olha 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 quem é Gabi Quanto chance vai fazer? Não, não Não, não Gabi Olha Eita Gabizinha em pezinha Olha Gabizinha em pezinha Sozinha É Olha o papá Olha o papá Olha o papá Olha o papá Olha o papinho Olha o papinho aqui É É E esse aqui é o peixinho O que é isso aqui é peixinho É peixe E o sapo Ela sabe Ela sabe A Está vizinha Olha tchau 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 gato o que foi no traço você parou no traço você parou no traço o que é a buzina 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 olá cozinhe O que mais? Vem ela! Cozinha aí, cozinha! Cozinha! Vem ela! Ui! Opa! E vem! Vem ela! Vem ela! Vem ela! Vem ela! Obrigado.